Eu queria uma opinião do senhor com referência à situação política atual brasileira. Eu acho que de todos esses planos que nós tivemos nos últimos 10 anos, esse plano real é mais eficiente até para o momento. É evidente que não há nada perfeito que preocupa a gente no momento, é realmente a situação de desemprego. O Brasil é um país diferente, onde nascem 3 milhões de brasileiros todos os anos, um morre, então nascemos 10 milhões de brasileiros líquidos todos os anos. Significa pelo menos de 1 milhão a 800 mil empregos. Agora, se o governo está quebrado e não dá emprego, e a empresa privada tem que lutar pela globalização, tem que competir com o resto do mundo, a coisa vai ficar difícil em matéria de emprego. Nós somos obrigados a informatizar o máximo e a coisa vai ficar extremamente difícil. Esse é o grande problema. Como que o senhor observa, doutor Emílio, essa situação do governo ficar pensando em reeleição a nível de presidente e outros cargos? Na minha opinião, eu acho um pouco precipitado no momento. Eu acho que há coisas mais importantes para a gente fazer já, ou seja, a passagem das reformas, reforma fiscal e tributária. Acho que é muito importante a administrativa também. O ideal seria isso para 97? Eu acho que mais tarde, um pouquinho, exatamente, lá para 97, está certo. Como o senhor observa essa nova oportunidade que o governo está dando para a Ronda vir ao Brasil e ter um pátio industrial em São Paulo? Bom, eu acho que toda vez que nós recebemos capital estrangeiro para vir aqui trabalhar e criar emprego, eu não tenho nada em contrário. Agora, a única observação que eu faço é que quando se trata naturalmente de empresas nacionais, ninguém presta atenção a nós. Se amanhã um de nós for o RACAS, a Brasília pedindo socorro, qualquer eventual falha que possa ocorrer no nosso sistema administrativo, nada será feito, nós vamos para a falência mesmo. Exatamente. Muito obrigada, doutor Antônio Hermínio. E a gente traz a você sempre informação, diretamente e transmitindo do Aeroporto Internacional de Cambica, São Paulo. Obrigada.